Música Segundo Ferdinand Sossi, pai da linguística, a linguagem é social, multiforme e heterócrita, sendo uma construção social diversa que nos permite usos individualizados e a língua é uma parte determinada da linguagem. Música Em 1970, Michael Alexander Halliday, juntamente com seus colegas da Universidade de Sydney e de McQuarrie, na Austrália, questionaram-se sobre a natureza da língua, perguntando-se por que ela é como é. Música Halliday foi inspirado por Fird, um de seus professores, que assumiu seriamente o projeto sossiriano de que a língua tem uma organização sintagmática e paradigmática. Música Halliday defende que há, acima dos sistemas linguísticos e dos falantes, uma razão, que a linguagem desempenha funções fundamentais. Nasce, com base nessas observações, a linguística sistêmico-funcional, também chamada de gramática sistêmico-funcional, ou a LSF, como abordaremos. A LSF dá conta de como a língua é usada em qualquer contexto, não podendo os funcionalistas separar os fatores, comunicação, cultura e interação no seu contexto de discurso, usando fundamentalmente a dimensão paradigmática da língua. Para Halliday, a linguagem desempenha, basicamente, três funções fundamentais, chamadas de metafunções. São elas as metafunções ideacional, interpessoal e seus dois subníveis, experiencial e lógico, e textual. Música Metafunção ideacional. Sistema de transitividade. Refere-se à possibilidade que a linguagem oferece de falar sobre o mundo. Usamos para codificar nossa vivência, transmitir, expressar ideias e codificar significados, expressão de algum tempo de ação ou outro fenômeno da vida real. Exemplos Metafunção interpessoal. Divide-se em dois subníveis, experiencial e lógico. A metafunção interpessoal é a característica que a linguagem tem de ser utilizada para estabelecer trocas e relações entre o falante e o ouvinte, usando como base seus subníveis, experiencial e lógico. Podemos dizer que a metafunção interpessoal correlaciona-se com a metafunção ideacional, correspondendo à organização lógica dos conteúdos, ao modo como estruturamos nossa experiência de mundo. Ajuda-nos a codificar os significados e atitudes, permitindo-nos criar uma espécie de história. Música Exemplos Genice está triste porque Nívia comeu o chocolate Ou Luan foi-se embora porque Nívia comeu o chocolate Ou ainda Luan foi-se embora porque Genice estava triste por Nívia ter comido o chocolate Música Metafunção textual Sistema de tema e rema Usamos para organizar estruturalmente as outras duas metafunções Nossos significados, ideacionais e interpessoais De acordo que a mensagem seja reconhecida pelo receptor O sistema que realiza essa função é o sistema, tema e rema O tema O tema é o ponto de partida da mensagem A base a partir da qual a mensagem se desenrola Não sendo obrigatoriamente o sujeito gramatical da oração O rema é toda a informação trazida após o tema Exemplos O que Mateus bebeu foi um café Nessa frase o tema é O que Mateus bebeu e o rema foi um café E ao invertermos a ordem da frase em Foi um café o que Mateus bebeu O rema continua sendo Foi um café e o tema o que Mateus bebeu Observação O tema nem sempre vem no início da oração Podemos dizer, então, que o tema é de que ou de quem se fala E o rema é o que se diz sobre esse o que ou quem Halliday fala que a oração é uma representação Uma troca e uma mensagem Sendo ela, enquanto estrutura gramatical, o resultado simultâneo de significados Ideacionais, interpessoais e textuais O texto Segundo Halliday, o texto é uma unidade semântica que veicula seus significados a partir de fraseados E interpretá-los significa fazer o uso da gramática Que contém elementos estruturais adequados aos objetivos e contextos Halliday utiliza a noção de contexto e seus dois tipos de Malionowski Antropólogo-linguista O contexto cultural e contexto de situação O contexto cultural circunda o texto E está relacionado às formas como diferentes culturas se utilizam da língua Exemplo Minha mãe me pediu para comprar um cordel No português de Portugal, a palavra cordel é usada para denominar barbante ou cordão Se usarmos a mesma frase aqui no português brasileiro Minha mãe me pediu para comprar um cordel Logo, identificaremos a palavra cordel como literatura de cordel Contexto de situação Consiste nas variações da linguagem mais particulares dentro da língua Características extra-linguísticas dos textos Que realizam-se a partir de padrões utilizados pelos falantes Consciente ou inconscientemente Formado ainda por três elementos distintos Campo, relações e modo O campo Field Corresponde ao evento que está ocorrendo à natureza da ação social Relacionado com a função ideacional Ou seja, as circunstâncias que os participantes encontram-se Exemplo Um padre realizando uma missa As relações Tenor Corresponde à natureza dos participantes Status Papéis E a forma como estão relacionados Relaciona-se com a metafunção interpessoal Ou seja, ao modo como esses participantes interagem uns com os outros Exemplos O escritor e o leitor O falante e o ouvinte O modo O modo Consiste no papel da linguagem e organização do texto Isto é, o que os participantes esperam que a linguagem faça por eles naquela situação Relaciona-se com a metafunção textual da linguagem Diz a respeito das comunicações orais ou escritas Exemplo A mensagem que queremos transmitir quando escrevemos uma carta A mensagem que transmitimos por um telefonema Considerações finais Muitos estudiosos dedicaram-se ao estudo da descrição Disposição e análise de aspectos gramaticais A teoria de Michael Alexander Halliden Preocupa-se com os usos da língua no contexto social Pois reconhece que a linguagem é entidade viva Presente em situações, grupos, locais, eventos variados E como tal sofre a influência desses e de outros fatores Como propriedade de comunidades, culturas e indivíduos A língua é variável, um potencial de significados à disposição dos falantes Que dela fazem uso para estabelecer relações Representar o mundo e com isso satisfazer determinadas necessidades Em contextos sociais específicos Aqui no Brasil, as obras Gramática de Usos do Português De Maria Helena de Moura Neves E Gramática do Português Brasileiro De Ataliba de Castilho São importantes obras que visam a compreensão da estrutura Da funcionalidade e do uso E a percepção de seu papel no contexto linguístico universal Através da linguística sistêmico-funcional Podemos analisar qualquer tipo de fenômeno comunicativo E a compreender as amplas questões de multimodalidade Tão importantes para a nossa convivência em sociedade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti